Música 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 Mike A gente leva com a mão pra ela se tate tudo Por exemplo pra madura né Música 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 E aí pessoal Essa aqui é a leia tá Parece pimenta mas é uma planta muito bonita que vocês acabaram de ver no vídeo lá aí está, como fazer e preparar a semente da Lea Verde um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pessoal continua dando like para nós e se trazendo no nosso canal um abraço e que Deus abençoe cada um de vocês